A aula de hoje é... aula não. Fala, meu amigo e minha amiga da refrigeração. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, onde, nesse vídeo, eu trouxe o meu amigo Felipe Birman e a gente vai falar sobre como você divulga o seu serviço de instalação, de manutenção, seja preventiva, corretiva, usando a internet. Fala aí, Felipe. Se apresenta aí. E aí, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui com você. Eu acho que o refrigerista, Fábio, ele precisa estar na internet. A primeira coisa é essa. Por quê? Porque a internet é a maior avenida do mundo, onde tem a maior circulação de pessoas. As pessoas estão jantando com o celular na mão, estão com os filhos brincando com o celular na mão, estão até dirigindo com o celular na mão. Então, você, refrigerista, precisa estar presente nas redes sociais, na internet, para poder achar essas pessoas. E se esse conteúdo te interessa, faz o seguinte, cara. Se inscreve aqui no meu canal, porque são mais de 10 mil refrigeristas conectados comigo, aprendendo. E quando você se inscreve e ativa o sininho, você recebe o vídeo antes de todo mundo receber. E fica por dentro do que há de mais moderno em técnica de venda, negociação, finança, marketing, 100% focada em fazer você refrigerista ter mais lucro. Bom, a verdade é que eu te convido a assistir essa aula, porque talvez você esteja hoje fazendo panfleto. Talvez você esteja ainda anunciando em revista que não funciona. Talvez você esteja vivendo de indicação. E está achando que isso é muito bom para o teu negócio. E a verdade é que não é. Então, a gente separou aqui 5 dicas. 5 dicas, eu já te afirmo. A 5ª dica é sensacional. A 5ª dica, você vai ficar maravilhado no que a gente vai te ensinar e você pode aplicar hoje. 5 dicas para você divulgar o teu serviço de instalação e manutenção na internet e ser encontrado pelos melhores clientes. Bom, a 1ª dica é, todo mundo hoje em dia se conecta e usa o WhatsApp. Então, cara, existe o WhatsApp Business, que é um outro WhatsApp. Ele é gratuito também, só que ele é ideal para você. O WhatsApp Business, você pode colocar foto dos seus serviços lá dentro, como se fosse um álbum de fotos. Você pode também botar tags ou etiquetas para você separar que cliente é. Se é cliente de instalação, cliente de manutenção, cliente de parcerias. Você bota essas etiquetas e separa. Isso é melhor para você controlar os seus clientes. Você coloca a hora que o teu negócio abre e a hora que o teu negócio fecha. Enfim, o WhatsApp Business é uma ferramenta ideal para você ser visto e percebido como uma empresa profissional. Não como qualquer um. Qualquer um não quer divulgar o seu serviço. Você quer divulgar. Então, tem duas coisas. Coloca as fotos e tem uma coisa chamada status. O WhatsApp tradicional também tem o status. Mas o WhatsApp Business é muito bom você usar. São fotos de serviços que você faz que 24 horas depois saem do ar. Então, você tem que estar sempre alimentando aquele status de outros serviços que você faz. Total. E além do uso do WhatsApp Business, deve-se usar sim. Pode-se usar listas de transmissão também. Eu acho muito bom utilizar listas de transmissão. Que é o seguinte. Quando você fecha o contrato com o cliente ou você fecha o serviço com o cliente, você fala assim, ó. Adiciona meu número aí. Mas coloca assim, no começo do meu nome, coloca ar-condicionado. Só para você lembrar que eu sou profissional da refrigeração. Então, coloca aí. Ar-condicionado Felipe. Vai. Adiciona aí. Vai. Cara, realmente pede para ele adicionar. Porque quando ele te adiciona, ele te dá a liberdade de você disparar mensagens para ele a partir de lista de transmissão. Eu adoro usar lista de transmissão. Então, pensa comigo. No final de um ano, cara, quantas pessoas você não vai ter dentro dessa lista de transmissão? Aí, no próximo verão, quando você quiser fazer uma oferta de um ar-condicionado, oferta de uma peça, oferta de um serviço seu, você pode pegar essa mensagem bem elaborada, como o Fábio ensina bastante em script, e mandar para essa pessoa. Sacou? Lista de transmissão, sem sombra de dúvidas, Fábio. É uma ferramenta que vai ajudar muito o refrigerista na hora de fechar a venda. Muito, muito, muito. Cara, a segunda dica é você ter um Instagram. Sim. Cara, é a rede social que mais cresce no mundo. Sim. E o brasileiro ama usar o Instagram. E você que não sabe usar o Instagram, primeira coisa, é fácil. Depois, é de graça. E depois, dentro do Instagram, existem várias redes sociais dentro. Ah, Fábio, como assim? O Instagram não é uma rede social? É. Só que ele tem tantas funções lá dentro, que você pode usar estratégias diferentes lá dentro do Instagram. Vou te dar um exemplo. Calma lá. Você pode postar foto de obra sua, de serviço seu, ali naquilo que se chama feed, ou rolo. Você pode botar aquilo. É aquilo que você vai postando as fotos, escreve um texto bacana, e você vai rolando para cima. Você pode botar fotos nos stories. E os stories, é muito legal você usar como se fosse os bastidores do seu serviço. Fábio, os bastidores, quem vai querer saber sobre os bastidores? Amigo, Filipe, qual é o programa de televisão mais assistido no Brasil? Big Brother. Big Brother. O Big Brother Brasil é o Big Brother mais assistido do? Mundo. Mundo. Teve aí 78% da população brasileira assistiu o Big Brother, o último Big Brother, 19. E por quê? Porque as pessoas gostam de ver o dia a dia das pessoas. E é exatamente por isso, eu estava vendo um estudo hoje sobre isso, sobre o Pay Per View do Big Brother. É exatamente por isso que a Globo vende o Pay Per View. Porque a pessoa não quer se limitar a ver quando a Globo quiser. A pessoa quer ter acesso livre ao dia a dia das pessoas. E agora dos famosos, né? Como, por exemplo, alguns rappers, cantores famosos. E, ou seja, o Pay Per View, ele é exatamente um story, só que uma live, né? Pra sempre. Onde você vê o dia a dia da pessoa. E aí eu quero te falar uma coisa. Se você, assim como eu, não gosto do Big Brother, faz o seguinte. Fala o que você falou pra mim fora dos bastidores aqui. Não é você gostar ou não. Você pode não gostar. É totalmente... Eu também não gosto, ele também não gosta. Tá tudo bem você não gostar. Agora, é importante entender o seguinte. O Jorge Paulo Leman, que é o mais rico do Brasil? É o segundo homem mais rico do Brasil. O segundo homem mais rico do Brasil. É o primeiro, não. É o primeiro porque o José Safra morreu. Então é o primeiro. Então é o homem mais rico do Brasil. É um cara que tem muita influência. É um homem mais rico do Brasil. Então tem muita influência. E ele não assiste Big Brother. Ele também não assiste Big Brother. Só que a empresa dele, que é a Americanas, investiu mais de 50 milhões pra aparecer no Big Brother. O que eu quero dizer com isso? 50 milhões de reais as lojas americanas colocaram na mão da Globo. Esse é o valor que as empresas pagam pra aparecer no Big Brother. Ou seja, o cara não assiste, mas ele entende que tem alta audiência. Sim, lógico. Porque as pessoas amam ver os bastidores. As pessoas amam ver os bastidores. As pessoas amam ver o que tá por trás daquele palco ali. Sacou? Talvez nesse vídeo você tenha visto algum erro de gravação, a gente rindo. Porque é a realidade do que acontece aqui. Isso você gosta de ver, eu também gosto, ele também gosta. E o seu cliente gosta de ver isso em você. O que é o bastidor do seu negócio? É quando você tá indo pra casa do cliente, é quando você tá indo embora, é quando você tá comprando uma ferramenta nova pro seu negócio, é quando você tá vendendo, é quando uma ferramenta nova, uma ferramenta que você tem quebra, você faz um story sobre isso. Esse é o bastidor do seu negócio. Por quê? Essa é a realidade daquilo que acontece. Todo palco tem um bastidor. E a pessoa gosta de ver esse bastidor. Então aí, o Instagram, já falei do feed, já falei do stories, e tem uma coisa chamada Reels, que são vídeos também, de 15 a 30 segundos, que eles fizeram pra competir com uma outra rede social chamada TikTok. Sim. E que você ali pode fazer animação, pode fazer... Ai, Fábio, mas isso se comunica com o meu cliente? Acredite, amigo, muito. Sabe por quê? Porque antigamente as pessoas viam só televisão, e na televisão elas tinham informação e tinham entretenimento. Só que agora, essa é a nova televisão. E aqui, as pessoas procuram, olha só que coisa, informação e entretenimento. Opa, então isso aqui tá substituindo a televisão? Sim, isso aqui tá substituindo a televisão. E as pessoas procuram isso aqui com as mesmas intenções que elas procuravam a televisão. Informação, entretenimento. Portanto, se você gerar informação e entretenimento na sua rede social, bingo, você vai ter cliente. É assim que funciona. Então, sim, aqueles vídeos animados, alguém dançando, falando alguma coisa e tudo, aquilo funciona. Senão, não teria tanta gente fazendo. Tem gente fazendo e ganhando dinheiro. Passa você também e use o Reels. Mas não é só aí. Você pode fazer uma live pelo Instagram, ou você pode fazer um vídeo mais longo ensinando arquitetos, dicas pra arquitetos. Dica pra construtora, dica pra dona de casa, dica de como é que funciona o controle remoto. A diferença do inverter pro velocidade fixa, do aparelho de janela, enfim. Dicas e dicas e dicas, você pode botar em vídeos. Vídeos de até 59 minutos, você pode colocar no IGTV. Então, veja bem. Você tem um feed, você tem um stories, você tem um reels e você tem live e você tem um IGTV. Então, dentro do Instagram, tem cinco redes sociais. Cinco formas diferentes de você conectar com clientes diferentes e vender de forma diferente. Total. Beleza. Já falamos do WhatsApp Business, já falamos do Instagram. Agora, a terceira dica. Como é que o cara pode divulgar o serviço dele na internet usando essas estratégias? Olha, dentro da terceira dica eu abriria um leque de coisas, né? Porque tem a estratégia de crescimento, estratégia de conteúdo que ele precisa ter. Mas eu acho que dentro da terceira dica, eu acho que combina mais uma boa estratégia de conteúdo. Pra ele gerar um bom conteúdo nas redes sociais. Bingo. Top. Que tipo de conteúdo, Felipe? Conteúdo que gere valor. Felipe, o que é gerar valor? Gerar valor é solucionar dor. Vê que tá até escrito aqui. Gerar valor é solucionar dor. Exatamente. Por quê? Toda vez que uma pessoa se conecta com a dor do seu cliente, esse cliente entende que essa pessoa, ela pode solucionar todas as dores dela. É como se fosse uma aspirina pra dor de cabeça. É exatamente isso. Por isso que a aspirina vende mais do que a vitamina C. Vitamina C é prevenção. A aspirina é pra solucionar. Sacou? Então, quando você produz conteúdo para solucionar a dor da pessoa, ela tende a confiar mais em você. E aí, quando você se relaciona, que não cabe nesse vídeo falar sobre isso, mas quando você se relaciona com ela, quando você atrai ela de uma forma eficiente, gera valor, se relaciona ainda mais, cria confiança e vende, aí você cria uma nova base de clientes a partir da rede social. Só gerando valor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um card aqui em cima, tá aparecendo aqui em cima, você clica. E nesse card tem um podcast que a gente grava toda quarta-feira, às 13h15 da tarde, a gente grava um podcast chamado Refrigerista Digital. Onde a gente ensina tudo de marketing digital aplicado na refrigeração. Tudo de estratégias digitais pra você vender mais na refrigeração. E esse card que eu deixei é sobre o que você deve postar na tua rede social e você vai entender melhor quando ele fala sobre valor. Vamos pra quarta dica, Felipe? Ó, a quinta é sensacional. A quinta é sensacional e eu acho que você vai ficar de queixo caído quando você souber o que a gente tem pra falar, né? É isso. Vamos lá. Quarto, quarta dica pra você vender nas redes sociais. Ter um cadastro, Fábio. Cadastro simples no Google Meu Negócio. Uau, uau, uau. Você vai perceber que vai aparecer alguns anúncios. Dois, três primeiros vão ser anúncios. Logo embaixo, gratuitamente, vai aparecer a pizzaria do Joaquim, a do João e a do José. Vai aparecer assim. E quando você clica em cima, vai aparecer o endereço, os comentários de clientes, vai aparecer o horário de funcionamento, o telefone. Tudo isso foram empresas que fizeram cadastro no Google Meu Negócio. Sabe como é que faz? Coloca no Google. Google Meu Negócio. Cadastro-se. Vai criar. Vai colocar em gerenciar agora. Tô te passando um passo a passo, tá bom? Anota isso. E se você tá gostando do que eu tô te falando, do que o Fábio tá falando, cara, deixa seu like aqui, ó. Isso é muito importante pra gente pegar esse vídeo e mostrar pra mais pessoas. Então, deixa seu like, pega um papel e caneta. É o seguinte. Gerenciar agora. Você vai colocar o nome da tua empresa. Se você não criou nunca uma empresa pelo Google, vai aparecer assim. Criar uma empresa com esse nome. Vai colocar. Criar uma empresa com esse nome. Logo depois, vai aparecer telefone, e-mail, nome, descrição e qual é o nicho. Ou seja, nicho de comida, nicho saudável. Qual é o nicho dessa empresa? Você vai selecionar e acabou. Acabou. Se você tem um endereço físico, você coloca lá. Tem um endereço físico. Coloca o seu endereço. Se você não tem, é só colocar que não tem. Depois vai pedir um site. Se você não tem o site, que é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Se você não tem site, coloca que não tem. Se você tem que sim, você coloca que sim e coloca o link do site. Beleza? Só isso. Só isso. O Google vai enviar uma carta para o lugar onde você colocou o endereço de uma senha. Para quê? Para você formalizar isso. Porque o Google não pode aceitar qualquer um. Mas isso é muito simples. É gratuito, Fábio. Totalmente. Zero burocracia. Vai chegar uma carta no seu endereço com uma senha. Você vai entrar no Google Meu Negócio, vai colocar a senha e autorizar. A partir desse momento, se eu colocar ar-condicionado Vila Velha, e você for de Vila Velha e tiver uma empresa de ar-condicionado, vai aparecer você, cara. Eu posso te ligar. Posso saber o seu endereço. Posso ver comentários de clientes. Ou seja, Google Meu Negócio, Fábio. É uma dica e tanto para o cara vender online. E a quinta, espera. Se você gostou disso até aqui, essa quinta é o seguinte. Cara, não dá para em 2021, quando a gente está gravando esse vídeo aqui, você não ter uma logomarca em um site profissional. É, tem que ter. Cara, não dá. Cara, não dá. Olha só. Se eu botar no Google lá, ar-condicionado na tua cidade, vai aparecer você? Ah, Fábio, mas eu ouvi dizer que o site está morrendo. Quem te falou isso está redondamente enganado. Cara, nunca esteve tão em alta. Principalmente um site profissional que converse com as redes sociais. Um site onde você possa, o cliente possa colocar informações e entrar em contato com você. Pedir um orçamento. Ver serviços que você faz. Trazer credibilidade. Ver que você é uma empresa que existe de verdade. Cara, agora tem gente que não sabe fazer site. Tem gente que faz site de qualquer jeito. Tem gente que não sabe entender. Então, justamente pensando em você, a gente criou uma oportunidade incrível de você ter um site e uma logomarca profissional. Só serve se você for refrigerista. Se você não for refrigerista, não vai servir, porque a gente só vai fazer essa condição para quem é da refrigeração e de verdade quer que o seu site se comunique com o Instagram, com o Google Meu Negócio, com todas as redes sociais e você seja mais encontrado. Se você quer saber que condição especial é essa, que a gente fez, a minha empresa fez, nós fizemos, para você ter um site, uma logomarca profissional atuando na refrigeração, tem um link aqui embaixo na descrição. E ó, é imperdível e por pouquíssimo tempo, depois a gente vai voltar à condição normal. Beleza? Mas é exclusivo para quem é da refrigeração. Amigo, amiga, de verdade, gostou desse conteúdo? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, faz a tua pergunta baseado nisso, a gente produz conteúdo para você. Isso. E ó, se você gostou da presença do Felipe aqui nesse vídeo de hoje, deixa aqui também o teu comentário, que aí eu convido ele mais vezes para estar aqui no meu canal produzindo vídeo junto comigo. Beleza? Irmão. Valeu. Foi ótimo. Gratidão. Tamo junto. Até o próximo vídeo e rumo ao extraordinário. Tchau.